Bora fazer um rolê com a tropinha, com a dupla, o que é Cassie vai? Cassie, volta, vem! Vou dar o primeiro rolê de skate com o imperador pra ver como é que ele se sai. Né, cara? Será que tu vai querer comer o skate? Vamos, vamos! Poxa, vagabundo! Poxa, vagabundo! Poxa, vagabundo! Poxa, vagabundo! Estamos muito bem! Vamos lá!